Isso na ampla distribuição da droga, ele não é um cara legal, o consequencialismo da regra explica isso, mas o centrado no agente não. As ações dele em benefício próprio, tendem a fornecer à comunidade da droga o que eles consideram bom, mas o comportamento dele não é interessante enquanto regra. Se todos agissem como tuco, esse bem para todos, o suprimento de metanfetamina, provavelmente não aumentaria ou permaneceria estável.